Música Música Cumprir o meu destino que não é justo A vez que ele é que nem me descanso Cumprir o meu destino que não é justo A sombra que eu não escute e não vai parar o sol E o amor a que vai estar o vai na pelea A sombra que eu não escute e não vai parar o sol E o amor a que vai estar o vai na pelea A sombra que eu não escute e não vai parar o sol A sombra que eu não escute e não vai parar o sol E o amor a que vai estar o amor a que vai estar o sol Música 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 Música